Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o Fala Fantastic Pro Game com mais um vídeo E hoje eu vou mostrar pra vocês A minha casa Eita, essa é a minha casa Tem até um Um rataçãozinho ali em cima, depois eu mostro o que é Botando para a visão normal Vamos lá nela Vou apertar aqui Isso aqui ficou horrível Horrível, totalmente horrível Mas eu tentei fazer uma TV Sério, eu tentei fazer uma TV Mas ficou horrível Então não diga pra isso não Que é a sala, tá? Temos que esquecer os detalhes Essa parte aqui ainda vou botar alguma coisa Estou pensando Se vocês quiserem alguma sugestão Votem ainda Nos comentários, tá? Aqui, ó Minha faca de inox Tramontina Minha pá Minha pava Minha colher de madeira Uma sopinha E o famoso Gordo Drama É o Gordo Drama O famoso Gordo Drama Aqui É o lixo O que você colocar aqui vai sumir Vai direto Pra lá pra fora O bigorno E eu vou subir pra cima Claro que tem que subir pra cima Porque não tem como subir pra baixo, né? Eita, da noce Merda Vou subir agachado Que é mais seguro Muito Muito Mais seguro Aqui Tem a visão pra rua, né? Pra você não teria um lumbi Esse sistema de lâmpada Tá tranquilo lá embaixo Como tá aqui em cima Ele é automático Que tá com o sensor de Bem nacional Aqui é o meu quarto Meu quarto nem com um quarto maravilhoso Lindo Boa noite Deixa eu voltar pra lá Eita Aqui minha varandinha Uma varandinha Uma varandinha Baitinha Eu só fico que eu tenho Quadra reforma E não potei Uma varandinha Tô chegando pra lá Vou entrar pra ficar gripado Não sei se eu fico que ficar gripado Do Minecraft Será que vai começar o tabaculho Agora ela vai subir de novo Vou deixar aqui Aqui eu coloco só com segurança, caso a aranha suba aí falta ela aqui? eu não lembro que tá com a aranha pra tudo pra repostar ok tem uma relação esse é o momento de um lugar da chuva acho que esse cara era de praia aqui nesse barzinho aqui é uma coisa que acontece uma chuva vai ficar aqui vai fazer um lanche minha paisagem e isso é só cloro é só quer dizer cloro é só não tem uma passagem secreta a casa tem que ter uma passagem secreta que leva ao meu depósito vou mostrar pra vocês onde é que é mesmo? meu negócio e onde? onde mesmo se chorava? debaixo de um pontinho aparentemente aparentemente você não vai ver nada mas embaixo disso pô não viu só aí você tem que ir pra cá vai levar um ano pra descer porque isso aqui é fundo pra caramba vou ter essa coisa aqui pra não ficar muito escuro aqui eu fiz este outro não esqueci o nome desse bloco vamos dizer areia de pedra pronto aqui aquela porta de ferro só vai abrir com uma combinação de senha aqui se você quiser que eu ensine outro vídeo deixe no comentário que aí eu faço ensinando como fazer isso a senha é a seguinte né 8 1 2 3 9 aparentemente não vai acontecer nada tem que esperar isso aqui é só casa fiz ontem esse aqui é um é como se fosse um ai ta vendo abri ali ó é como se fosse um teclado de um celular o tem mais goles assim que você passa por aqui a porta se fecha de volta ai ó eu tenho goles pra que não ocorra o negócio ai tem ai aparecer mobos aqui pra montar geral pra montava anteriormente né aqui tem uns baús de minério só pra colocar de cima pra baixo só é pra colocar de cima pra baixo só é pra colocar de cima pra baixo então blocos madeira itens diversos aqui eu vou usar pra montar qualquer bloco raro bloco de diamante e outras coisas aqui também sabe como é que eu fiz um negócio tão grande tão pouco tempo né mas isso aqui foi fácil tá galera eu usei o mcp master em um outro vídeo eu vou mostrar para vocês tá beleza isso aqui é o rap building tem essa opção dele e você pode construir isso aqui fiz um mega depósito como vocês podem ver ai agora eu vou voltar né então deixe nos comentários se você quer esse aqui ou se você quer que eu faça logo ensinar como fazer é uma coisa como essa ou a fazer só o mcp master como fazer um local como esse tão grande quero botar dois jogadores pra não ficar um sozinho né então vou subir e por hoje foi só curtam deixe se eu gostei principalmente e mais principalmente ainda escrevam se tá porque eu só tenho dez inscritos no momento e eu tenho muito poucos inscritos eu gostaria um pouco mais de inscritos né e eu tô muito pobre falou